Se não for agora, se não for, vai passar na frente. Está lá, se não for agora, se não for, vai passar na frente. Está bom? Está lá como está. É show, esse nesse é a percepção lá de passe. Está lá, vai passar. É show, se show, né? E aí, é a para o dia, ele vai ver a quatro e lixa o e lá. Então, vamos lá, vamos lá. que vai ser... eu vou falar comigo que é isso ele é cháudia que eu vou falar aqui ele é cháudia eu cháudia aqui vai ser lá e não vai ser mais brilho da água eu vou fazer aqui a água você vai fazer lá que não Então, vamos lá. Umidade de um lugar... Umidade de um dia Umidade-me de um lugar Nós Maple Médio filha Yeah Sim Insumhanded Mas MICHAEL Eu obrigado Nossa Universidade de um lugar Parabéns Sim ыпina E esse aqui o seu foi. E esse aqui no seu. O seu dito é um pequeno. O seu priso, o seu piso E esse aqui no seu pai. O seu pai não me importava de um pequeno. Saia, como essa? O seu lado é o seu piso. O seu piso é o meu! O seu piso é o seu piso não! São uma conversa com de asserir os outros, Isso é que eles tiram outros. Eles tiram todos os que... Todos que font a vontade de asserir os outros. Todos os que adoram a escutado por sua vontade, eles são mortos! É a lei exclusiva, é que a lei exclusiva, Na lei exclusiva é porque não se trata de me justificar. Não, não se trata de me justificar. É a lei exclusiva, e isso vai ser assim não é a gré civil não é a sucesso é só um problema é como assim você não vai morir você não vai morrer é assim e a morte é assim quando você pode morrer você vai morrer você vai morrer você vai morrer assim o 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